Amigo aqui é a Coronel Valdenise, que é chefe do CAS, que é o Centro de Assistência Social da Polícia Militar de Pernambuco. Ela tem feito um trabalho lindo aí com a sua equipe, dando assistência aos policiais militares, terapias alternativas, a creche também para as crianças. Hoje eu tive o prazer de conhecer quase todos os trabalhos que são feitos, ecoterapia. Me ajuda aí, Coronel, o que é que tem mais? A agência psicológica, a creche, a assistência jurídica, as terapias alternativas, o núcleo de apoio ao dependente. Exatamente, é um trabalho muito bonito. A casa de acolhimento dos policiais de Antelio Nova. Isso, nós estamos aqui na frente dessa casa de acolhimento, onde tem um serviço prestado aos policiais e seus familiares, que não tem onde ficar quando vem fazer algum tratamento aqui. Então é um trabalho apaixonante, eu posso dizer assim, que nós temos visto que a Coronel tem feito com muito amor, muita dedicação, muito zelo. Ela, para quem não sabe, foi minha professora do Colégio da Polícia Militar. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui entregando, repassando para esse trabalho na qual ela está aí na frente, uma emenda parlamentar no valor de 200 mil reais, que eu não tenho dúvida que vai ser muito útil, que esse trabalho vai crescer mais e mais nas mãos dessa mulher na qual Deus confiou. Amém. Amém. Muito obrigada. Deus te abençoe. Amém. Gratidão por a senhora ter tido a sensibilidade de nos ajudar, ajudar a Polícia Militar, né? Porque não tem sido fácil conduzir tudo nesses momentos tão difíceis. E são essas pessoas que eu vivo que são com a justiça de Deus, que nos presenteiam, né? Com todo esse apoio que a instituição, e quem faz a instituição merece. Porque nós precisamos dar esse suporte para que o Policial Militar esteja bem na rua, cuidando da sua família, cuidando da minha família. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Tchau.